Muito bem, de volta com o TVC agora e nós vamos falar de TVC na rua, onde você manda pra nós aí a sua bronca e aí nós tentamos resolver por aqui. Nós vamos atender a Juliana Pavanelli, né, ela que é lá do Arapuá e ela mandou pra nós esta imagem, veja só, no texto, né, na mensagem dela, gostaria de pedir a ajuda de vocês, este poste está preste a cair e causar um acidente em uma estrada do Arapuá. Nós já pedimos ajuda para a Companhia de Energia Elétrica, né, mas nada foi feito. Ô Juliana, nós encaminhamos, tá, essa imagem, essa foto sua pro pessoal da Electro, tá, ontem mesmo já mandamos pra eles, eles se comprometeram já aí tentar resolver esse problema o quanto antes. A Juliana, inclusive, fala que se esse poste que aí pode aí acontecer morte de animais e pessoas que atravessam aí essa área deste campo, né, olha só o fio de energia de alta tensão, que perigo. Juliana, obrigado, tá, por confiar no TVC agora, obrigado por participar conosco, já encaminhamos pra Electro, tá, você que está nos assistindo, Juliana, caso não tenha resolvido, pode mandar mensagem pra nós, 3509-7500, nós vamos entrar em contato novamente com a Companhia de Energia, tá certo? Muito bem, TVC na Rua, é isso aí, você manda sua mensagem pra gente, tá, e nós vamos atrás da solução pra, da solução deste problema. Que bom, que bom, que bom, que bom.